O Ligue 132, que oferece orientações e informações sobre drogas, atendeu mais de 140 mil pessoas desde 2012. O serviço, que é de graça e anônimo, é um auxílio para quem precisa de ajuda em casos de uso de cocaína, maconha, álcool, tabaco, entre outras substâncias. Em quase quatro anos, o álcool foi a substância mais questionada no Ligue 132, com mais de 61 mil casos. A maioria das ligações é de usuários e de familiares preocupados com o aumento desse consumo. Mais informações em justiça.gov.br.